Pessoas, com vocês, Gabriel Totoro. Obrigado, Totoro. Aí, cara. Imagina, cara. O prazer é meu. Muito obrigado pela presença e por aceitar o convite da entrevista hoje. Eu tenho que te dizer uma coisa, Totoro. Tu era uma das pessoas que, quando eu comecei a fazer entrevista, eu pensei, eu quero fazer entrevista com essa pessoa, com o Totoro, para... Ainda bem que você não se inspirou em mim como entrevistador. Eu lembro que eu assisti teus vídeos durante o teu período entrevistador e eu gostei muito. Não sei o que tu acha de ti mesmo em relação a isso, mas eu gosto. Totoro, vamos conversar um pouco lá atrás, lá no início, lá atrás, antes de Twitch, antes de Porta dos Fundos, antes de Anões em Chamas, enfim. Porque eu descobri que tu tinha um tio colecionador de videogames e isso foi algo importante para a tua adolescência ou infância? Ah, eu acho que desde que eu me lembro como gente, assim, né? Tipo, eu tive esse meu tio que colecionava videogame e tal e, pô, isso me ajudou a definir toda a minha identificação que eu tenho com videogame e começou com ele. A minha primeira memória de eu jogar um videogame foi com ele. Ele tinha um Atari na época, eu me lembro até hoje. Tiveram, fizeram aquela pergunta, aquela thread no Twitter. Sim, eu participei. É, que pra mim foi o jogo dos Smurfs do Atari. Sim, o meu foi o Moon Patrol, cara. Também era do Atari, né? Do Atari, é, do Atari. Do Atari, é, pois é. Mas ele tinha tudo que é tipo de coisa? Ele tinha Genesis nessa época ou ainda não tinha? Cara, tinha. Não, então, ele sempre teve, pelo menos na época, hoje em dia ele diminuía um pouco o ritmo e tal. Ele ainda jogava videogame até hoje. É, mas assim, nessa época, assim, durante a minha infância, minha adolescência, ele, tipo, ele colecionava quase tudo, assim. Ele teve, ele teve, ele teve o Atari, depois teve, teve o, teve o, teve o Phantom System na época, né? Sim. E aí, enfim, aí passou por tudo. Mega Drive, Super Nintendo, aí teve alguns videogames um pouco, um pouco diferentes também, né? Tipo, primeiro, sei lá, o CHCD, né? Que era aquele, aquela coisa que você encaixava o Mega Drive, né? Pra rodar jogo CD. Mas assim, tinha coisas, ele teve coisas como o 3DO, por exemplo. Pô, 3DO, saudoso 3DO. É, na verdade, né? 3DO da Panasonic. Panasonic, pois é. Jogava, jogava de hash, né? E... Porra, era maravilhoso. Mas o legal é que, assim, ele, 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 ele me dava, né? Os videogames depois de um tempo, assim, né? Sério? Ele comprava. É, então eu fui, eu ia pegando, assim, levava um tempo, mas eu fui pegando alguns, assim. Ele me deu, por exemplo, é, o Master System, depois me deu, me deu, me deu, não, o Mega Drive foi um que, na época, foi que eu ganhei de presente mesmo, na época e tal. Um Phantom System também foi assim e tal. É, então, assim, pô, isso foi aí que eu comecei a conhecer as coisas, né? Tu não foi uma criança que precisou escolher o console que ia ter? Ou precisou decidir um, né? Tinha... Pois é, cara. Tinha acesso, tinha acesso. Aham. Eu tive alguns que eu tive primeiro, por exemplo, eu tive o Mega Drive antes do Super Nintendo, né? Então, eu acabo tendo essa tendência um pouco mais pro Mega Drive, assim, aquela coisa mais, é, nostálgica. Mas depois eu tive o Super Nintendo também e aí joguei, joguei, joguei muito RPG no Super Nintendo. Chegou a jogar o Jaguar? Não, o Jaguar é um que o meu tio nunca... Pulou. Eu me lembro que era caro para cacete, né? Era, era. E tinha quase 20 botões o controle. É uma coisa louca, né? Esse é um assunto delicado para mim, porque se deixar falar de console antigo, vai a entrevista inteira eu falando de console antigo, que eu adoro essa parada. Mas isso te formou, isso formou o pequeno Gabriel para pegar gosto não só de um console específico, que é o que normalmente uma criança da década de 90 tem acesso, né? Ah, eu tenho o meu Master System e a minha esfera de conhecimento é dentro daquele console. Isso ajudou a ter um formador de opinião em relação a games mais completo, digamos assim? Pelo menos para retro games, assim? Ah, eu acho que com certeza. E não só videogame, não, cara. Cara, o meu tio, ele, por exemplo, foi ele que me deu o meu primeiro computador de presente, sabe? Meu compact 96, sabe? Ah, cete! E ele antes, o computador, ele antes de ter um PC, ele teve, sei lá, no início dos anos 90, um MSX, né? Sim. Que era aquele computador que era, tipo, aquela coisa super básica e tal. Sim. E foi o meu primeiro contato com o jogo de computador, né? E era, me lembro, tinha aqueles, tinha um... Jogos da Konami todos, do meu MSX. É, pois é, pois é. O MSX que ele tinha era um bem básico, assim. E o meu tio tinha uma coisa, cara, que ele, ele, eu até sacaneio ele até hoje, que ele criou, ele criou o GameFak, antes de existir o GameFak, né? Porque ele, ele tinha um negócio que ele gostava, que ele gostava de fazer guia dos jogos que ele jogava, né? E aí, assim, foi engraçado que ele teve uma ideia muito boa, depois ele teve uma ideia muito ruim. Mas a primeira era essa, ele realmente escrevia, o guia era literalmente um FAQ do jogo. Ele escrevia lá no MSX, ele escreveu um do Zelda, que eu lembro, né? E ele gostava muito de RPG também, mas também foi outra coisa que, pô, acabou me influenciando pra caramba, assim, nos jogos de RPG. Então, assim, ele... E qual foi a ideia ruim dele? Então, primeiro, só que assim, em algum momento, ele achou assim, pô, esse negócio de escrever tá dando muito trabalho, então eu vou fazer o seguinte, eu vou narrar o que eu tô jogando. Então, ele pegava um gravador e ele ia narrando o jogo conforme ele ia jogando. Ele quase fez um let's play de áudio. Caralho, ele é... Foi o primeiro youtuber, velho. É, pois é. E aí, eu me lembro... E era muito engraçado, cara, que ele jogava. E aí, sei lá, às vezes eu tava, tava eu na casa dele e aí ficava eu e meu irmão no fundo. Cara, eu me arrependo muito, muito de ter apagado essas fitas, cara, hoje em dia. Tipo, putz... Ia ser algo pra lançar, pra gente conhecer, ia ser muito maneiro. Acho que se eu pudesse voltar no tempo pra buscar alguma coisa, ia ser isso, né? Que maneiro, cara. Que maneiro. Eu me lembro até os jogos que ele fez, que foi o Final Fantasy 2, que no caso era o Final Fantasy 4, né? Porra, Final Fantasy... Tá, entendi. Isso, isso. Era o 4. Aqui na época a gente não tinha essa noção ainda. Mas e o Shining Darkness do... Shining Darkness do SEGA CD? É, é isso. Não, do Mega Drive. Do Mega Drive. Do Mega Drive. Do Mega Drive, é. É. Cacete. Eu sempre me arrependi de nunca ter posto final no Shining Darkness. Eu botei em todos menos nesse. Pô. O... Mas indo um pouco pro futuro, tá? Aí, eu te perguntei na pré-entrevista sobre o primeiro trabalho online, né? O teu primeiro trampo de rede social mesmo, né? E aí, eu achava que era os Anões em Chamas, mas tu me corrigiu, não. Existia um canal antes dos Anões em Chamas. Pois é, é. Na verdade, assim, o primeiro dia que trabalho, né? Nesse caso, basicamente, ainda era o... Hobby. Ainda era o hobby. A gente tinha, tinha, a gente até tinha essa noção, mas foi um canal de UFC, porque a gente falava de MMA, né? Uma coisa assim, muito... Muito... Um assunto que talvez não seja um pouco surpreendente. Micho. Micho. Mas na época, é... E no final das coisas, foi uma coisa que me rendeu muito, porque eu meio... Talvez eu tenha parado no Anões em Chamas por causa desse canal, sabe? Porque na época eu acompanhava muito, né? O UFC e tal. E aí, eu tinha dois amigos meus que a gente teve essa ideia de fazer um canal falando sobre isso. É, isso foi... Nossa, isso deve ter sido em 2010, por aí, talvez. Então, isso já tem, já tem 10 anos. Tem mais de 10 anos isso, que é muito louco. Tô pra pensar que isso já tá há tanto tempo na internet. É louco, né? É um pouco, é um pouco assustador. Assim. Mas, é... Mas aí foi isso. Era uma espécie de blog que a gente fazia. Sentava nós três e a gente discutia. Tipo, tinha um evento, por exemplo, tinha um... Tinha um... Tinha um evento do UFC e a gente, no dia seguinte, fazia uma reação e comentava sobre. E o legal que, assim, as pessoas que faziam esse canal comigo, que era o Osiris e o Gustavo, né? Depois... O Osiris ainda não... Depois eles começaram a trabalhar no Anões em Chamas e tal. E por causa disso, acabou que eu fui... Que eu fui... Que eu fui parar lá. E aí o Anões em Chamas já era um projeto de... De... Deles com outras pessoas. Eles te chamaram. E... Isso, na verdade... É... Na verdade, quem me chamou foi o Ian, né? O Ian que era o... Que era o diretor... Sim. O dono, assim, entre aspas. Entre aspas, não. Ele era o dono do Anões em Chamas, né? Ele era amigo do Gustavo, trabalhava lá com ele. Na verdade, desculpa, o Gustavo também era um... Também era um dos sócios do Anões em Chamas, foi isso. E como foi essa... Pode falar, desculpa. Você ia perguntar quanto tempo que durou o Anões em Chamas, assim, quando foi? É, então, é engraçado que essas coisas na nossa cabeça parece que... Eu não sei se você tem essa impressão. Quando a coisa tá no começo, parece que ela é muito mais longa do que quando ela depois se desenvolve, né? Mas, assim, o tempo que eu fiquei no Anões em Chamas deve ter sido um ano e meio, talvez, uma coisa assim. Parece mais. É, mas parece muito mais na minha cabeça, sabe? Foi um momento de tanta mudança pra mim, sabe? Foi a primeira vez que eu trabalhei na vida. É engraçado, mas é verdade, né? Que eu tive um salário de verdade na vida, né? Então, assim, foi um negócio muito louco, assim, porque o Ian e o Gustavo, eles acreditavam no canal, assim. Só que era uma época, assim, onde tudo era completamente desconhecido. Ninguém tinha noção ainda do que era o YouTube, do que era ser um YouTuber, como é que se ganhava dinheiro. E isso foi até o início do Porta, ainda foi um pouco assim, sabe? Eu me lembro, por exemplo, teve uma coisa que aconteceu no Anões em Chamas, que até hoje é inexplicável. A gente não sabe o que aconteceu. A gente já teve a oportunidade de conversar com a galera que era a cabeça do YouTube aqui no Brasil. E eles nunca deram uma resposta boa do que aconteceu. Basicamente, assim, o YouTube sempre teve essa... Como é que eu posso dizer? Eu posso conversar com o chat aqui, dar um alô para o chat? Normalmente, pode, pode dar um alô para o chat, fica à vontade. É só porque é importante aqui, tipo, o canal Riff tá aqui. Eu não sei se é o Gustavo ou o Guilherme, né? É que o Gustavo, que fez o canal Armilock comigo, que eu tava contando pra você... Sim! Tá aqui no chat que deu um alô. Então, por isso, desculpa quebrar um pouco aqui. Ele falou, Riff. Nós já conversamos sobre o canal, cara. Muito maneiro. Mas, então, e aí uma coisa que aconteceu foi que, assim, a gente teve... O YouTube tem aquela coisa, você levar três strikes, você perde, o seu canal é apagado, né? E aí, assim, a gente... E na época, o anônio chegou a levar um strike por uma... Nem lembro mais o que foi, assim, entendeu? E aí, assim, em uma hora, simplesmente, o canal foi apagado de um dia pro outro, assim. Tipo, a gente tinha levado um strike só e o canal inteiro foi apagado do YouTube, sabe? Sim. E a gente nunca conseguiu entender o que aconteceu, entendeu? A nossa teoria, até hoje, na época, era que alguém lá dentro do YouTube do Brasil não gostava da gente. Tipo, achou, não, esse canal aqui falava que não gostava. Porque, na época, era tudo... Até o próprio escritório do YouTube devia ser uma coisa super reduzida, na época, no Brasil. E acabou o fim? Tipo, foi apagado e acabou? Não, não, não. Ah, acabou, a gente fez outro. A gente, tipo, não, que se foda. A gente ia fazer outro e voltamos, entendeu? Mas, assim, a gente perdeu muita... Meu Deus, muito conteúdo. Foi, foi, foi um negócio surreal. E aí, depois, quando a gente... Quando o portal começou a estourar, a explodir, a gente teve a oportunidade de conversar com um cara que, na época, era o cabeça do YouTube, esse era o cara que mais mandava. Ele falou assim, não, não, a gente vai descobrir o que aconteceu e tal. E o cara foi atrás, fez tudo direito, fez tudo possível pra tentar descobrir o que que tinha acontecido. E, cara, ele falou assim, cara, eu não sei o que dizer pra vocês. Eu não sei como responder. Meu Deus! Ele falou assim, a gente pode até conseguir, pode até recuperar os vídeos. Eu curto, eles conseguiram achar uma forma. Mas o canal, ele tava todo detonado lá, os arquivos internos dele e tal, assim, sabe? O que que é isso? E um dia, ele meteu um delete ali, chegou lá na pasta, ah, foda-se, não gosto de você. Nossa senhora! E se perdeu um acervo de vídeos de humor aí que nunca mais vai ser... Sim, não, a gente acabou... É, eu acho que a gente acabou relançando quase tudo depois, porque era assim, era muito louco naquela época. A gente, tipo, a gente, às vezes, tinha... Porque a gente achava assim, ah, não, talvez o YouTube não seja uma coisa. Na época, a gente ainda tinha noção de, tipo, sei lá, ia ter uma outra plataforma que ia bater de frente com o YouTube. A gente ainda tinha essa ilusão. E aí a gente, eu me lembro que a gente... O Vimeo? O Vimeo, por exemplo, a gente chegou a hospedar, a gente chegou a buscar uma plataforma, eu não vou falar o nome agora, porque eu nem lembro qual é, uma plataforma de dia, de transmissão de vídeo que era brasileira, e aí a gente ia fazer um acordo, tipo, não, vocês pagam isso, só que assim, era uma coisa meio que... o pessoal não tinha noção da... Ah, ele falou que recuperou 90% dos vídeos dos anões de volta. Uhum. É. Pois é, foi isso, é. É, mas foi assim, foi uma guerra. Que louco, cara. Como é que foi a transição dos anões pro... pro Porta? É, não, então, o... na época, assim, o... o Ian, ele já era muito amigo do Fábio Porchat, né, o Fábio Porchat tinha feito vários vídeos com a gente no Anões e tal, né, e o Ian já tinha dirigido o filme com ele e tal, essas coisas... E na época, assim, o... 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 o Fábio... o Fábio mais... e mais... e mais... e mais o pessoal que fundou a sociedade, né, que foi o... que era o Ian, o Gregório, o Kibi, o... o... o João Vicente... Caramba, eu tô esquecendo alguém, eu tô maluco. Peraí, o Fábio... Fábio e o Gregório, eu já tô ficando... é, concordei agora, Fábio e o Gregório, é isso, é isso, tá certo, falei... falei todo mundo, é... Entendeu? É, eles, na época, eles estavam... eles estavam, o pessoal, eles estavam um pouco cansados de... Porque todo... quase todo mundo ali tinha tido uma experiência na TV, é... e eles estavam cansados um pouco, estavam querendo tentar uma coisa diferente, assim, entendeu, sem... sem... sem estar amarrado com as limitações que a... que a TV... que a TV dava, né, e aí... e aí eles... e todo mundo meio que se conhecia ali, alguns se conheciam mais, como... como o Fábio e o Ian, e aí o Kibi também, o Ian, o... a gente... eles acabaram ficando muito amigos nessa época, e aí eles tiveram a ideia de fazer um canal, um canal de humor, o Ian já tinha o Anões e Chamas, que era... que já era, tipo, a base, né, do que seria o canal, tanto que quando o Porta começou, a gente... a gente usou o escritório, que era do... do Anões e Chamas, pra... 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 pra ser o escritório do Porta, né, no... no início, e aí a gente adicionou, claro, é... o Kibi, o Fábio, o Gregório, é... o... o João também, e eles ajudaram, tipo, com... 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 enfim, eles ajudaram com tudo que eles podiam, com a divulgação, com os recursos necessários pra... 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 pra produção, é... e a gente... e a gente... e aí, assim, e eu... e eu... e o pessoal que fazia parte do elenco do Anões e Chamas, mas acabou que foi... que foi... 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 é... foi... 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 mas como é que foi pra ti, esse teu aumento de popularidade, assim, em rede social, assim, nessa época? Porque foi nessa época, mais ou menos, que tu começou a... é... nossa... a ser super conhecido, né? foi uma coisa muito louca o boom que foi o anões em chamas quando o anões em chamas estourou foi uma coisa assim ninguém nem as nossas expectativas mais otimistas estavam prontas pro que foi a gente a gente tipo o canal por algum tempo foi uma coisa das mais faladas do Brasil assim sabe na época e assim realmente foi assim foi uma coisa super super diferente de se viver assim né as pessoas me reconheceram na rua e tal por mais que já tinha acontecido uma vez ou outra por causa do anões em chamas que é um canal que também foi a gente tinha crescido assim foi uma dimensão completamente diferente do que a gente tava tendo sim com porta e como e como e como foi essa transição tipo daí passou um tempo e mais ou menos há uns 3 anos atrás tu resolveu fazer o teu o teu canal do youtube que era o canal tutorial no youtube como é que foi esse processo de assim agora eu vou fazer um canal de games né como é que foi a ideia desse canal e a concepção e os primeiros vídeos é assim a ideia de eu fazer um canal de jogos era uma coisa que eu tinha na minha cabeça há muito tempo sabe desde que desde que desde quando o porta começou e tal comecei a pensar em coisas e outras coisas pra fazer é eu sempre pensei nisso em fazer a gente chegou a ter eu cheguei a por exemplo eu tive um um projeto de podcast que eu gravei acho que foram duas ou três ou três edições aí depois a gente teve uma primeira uma primeira uma primeira ideia ideia embrionária lá lá pelo porta que a gente chamava que era um outro canal também e aí o tempo passou e tal e a gente fofia voltando nisso e aí até que sei lá 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 pra 2016 a gente começou começou a conversar sobre isso sobre isso de fato lá com o pessoal do porta e o porta e o porta gostou muito da ideia né e o porta meio que meio que acreditou e investiu na ideia assim sabe aí eles aí a gente a gente a gente fechou esse nome que eu acho que eu acho um nome genial eu gosto muito desse nome tutorial eu também eu também que eu gosto muito eu lembro que tu falou numa entrevista que o nome era ótimo o problema é que o Google odiava o teu nome odiava é um problema que assim você tem até hoje se você ditar tutorial você o Google autocorrize pra tutorial exatamente é um problema sério mas a gente resolveu viver com isso mesmo assim e assim e tinha uma coisa engraçada que era um dos receios que eu tinha pra fazer um canal pra fazer um canal de jogos é que eu sempre achava que sei lá videogame é uma coisa que eu acho tão importante pra mim como minha ferramenta de escapismo de fugir dos meus problemas e tal que eu achava assim caramba será que se eu fizer isso do meu trabalho isso vai ser uma coisa desagradável vai tirar o prazer da coisa eu acho que até quando a gente entrar de fato falar sobre extremar a gente fala um pouquinho mais sobre isso mas assim aí eu tava errado foi o contrário que em geral é um bom conselho trabalhar com coisa que você gosta é um conselho é verdade às vezes sim você às vezes tira um pouco o prazer de alguma coisa quando você tá muito cansado e tal você tem que jogar tal jogo não tô com tanta vontade tu cria certas obrigações que tu não teria até a gente faz a live obviamente tem dia que a gente não tá tão animado quanto o outro mas assim mas na grande maioria do tempo eu tô muito mais feliz fazendo isso do que eu estaria fazendo outras coisas é bizarro porque eu tenho isso também de que hoje em dia eu estou tendo que aprender a jogar off stream porque eu não sei mais eu perdi a capacidade de jogar sem ter alguém vendo é meio louco e às vezes assim você tá jogando um jogo sozinho distraído você fica pensando caramba o que será que o chat achado eu preciso compartilhar é isso mas o canal tutorial ele era um canal de games barra entrevistas né na verdade assim a ideia do canal sempre foi falar de jogos o tempo todo e aí a gente a gente pensou em três quadros principais no programa no canal que seria que era o pause que é o podcast que ainda ainda existe até hoje né que era o x1 que era que era que era que era o programa de entrevista porque antes do 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 tutorial eu tinha um outro programa de entrevista que eu fazia no anões e chamas que era o ombusman ombusman eu lembro disso é que eu sempre quis tentar e aí assim a gente teve a ideia de fazer assim pô a gente faz a mesma coisa só que é isso né a base a base da ideia é essa né tio eu lembrava dessas tuas entrevistas eu lembrava do das entrevistas do 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 zé ganafilecos eu acho que é assim que falou ah sim eu lembro e eu achava eu tinha um paralelo muito parecido assim no jeito que tu entrevistava do jeito que ele entrevistava tipo tinha uma coisa meio sem jeito e era um sem jeito o que era engraçado de se assistir e tal a diferença é que eu acho que na pelo menos nas minhas primeiras entrevistas em várias na verdade do do ombusman que eu diria que quase todas é que o o Zach Lepinat é um ator né então eu também sou um ator mas assim aquele programa era era um programa roteirizado roteirizado assim tinha uma brincadeira ou outra que não era e tal mas assim as minhas primeiras entrevistas no ombusman tipo cara eram eram totalmente literalmente a primeira vez foi assim o Ian chegou pra mim assim ah o Murilo Couto tá vindo aí pra Murilo Couto é o comediante pra fazer pra pegar um negócio aí pô senta aí no sofá e entrevista ele eu falei assim pô mas eu não sei o que ele fez na vida sabe o que o Murilo Couto fez sabe tipo e era essa graça era essa graça e aí a gente a gente foi conseguindo mais algumas pessoas assim tipo na época pô a gente entrevistou o Vitinho que lançou aquela música do Sou Foda lembra na cama de colar que também pô é incrível essa entrevista sabe mas daí o canal ficou um ano eu acho foi porque não na verdade faz um ano que não lança vídeo né o canal isso exatamente então eu vou explicar o que aconteceu com o tutorial então vou dar um resumo mais ou menos do que aconteceu enfim o canal começou a gente foi um maior sucesso e tal a gente conseguiu mais de 120 mil inscritos e tal mas o canal era um projeto do Porta entendeu eu fazia parte do projeto eu era a figura central do canal mas ainda era um projeto do Porta sabe e aí assim e aí depois de depois de chegou depois de dois anos foram dois anos fazendo talvez algo perto disso mas eu acho não chegou a passar de dois anos sim o Porta a gente conversou e tal e o Porta não tinha mais interesse em continuar com o canal sabe e assim eu não tenho nenhuma reclamação o Porta me ajudou pra caramba abriu vários caminhos legais me permitiu fazer não é uma reclamação minha não foi um projeto incrível só acharam que era momento de parar e pois é assim entendeu e aí assim só que eu quis continuar produzindo conteúdo de videogame que eu já tinha gostado de fazer aquilo principalmente o podcast o pausa assim pô não quero parar de fazer e tal e aí eu resolvi fazer um outro canal a ideia do canal Totoro Daily que eu tô uma semana mas assim a ideia é tentar lançar um vídeo com a frequência mais possível que existe mas enfim no início eu cheguei a manter o ritmo em algum momento eu cheguei a lançar um vídeo por dia só que chegou uma hora que ficou realmente muito cansativo e agora o meu projeto é lançar 3, 4 vídeos por semana além do pause mas tu já fazia nesse ponto tu já estava na Twitch já estava na Twitch eu comecei a fazer live na Twitch ainda na época do do canal do tutorial na verdade minha primeira experiência com live não foi pela Twitch na época que o tutorial lançou o outro pilar do canal além do x1 e do pause era isso era gameplay live e tal e aí a gente fez na verdade o canal ele foi lançado com uma live uma live que foi transmitida simultaneamente pelo pelo youtube e pelo facebook teve uma divulgação legal e foi super legal o evento com a live de 12 horas que a gente fez de lançamento já começou nas 12 horas é foi 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 cara eu nunca consegui passar de 12 horas ainda acho que a gente que é um pouco mais velho não sei se a gente tem essa saúde eu nunca passei de 11 cara cara fico impressionado com gente que tem 24 horas eu também eu já conheço gente que já fez 36 horas de live isso aí eu já realmente não recomendo em nenhuma situação que você passa não dá não tem como nenhuma situação é recomendada que você faça você faça quantidade de live né mas enfim mas mas no princípio vamos falar da tweet agora um pouco no princípio da tweet que tu fez no stream no tweet tracker tá aqui a tua primeira live na tweet foi em outubro de 2017 tá caramba vem tempo hein e tu ficou 4 horas e tal na primeira live e tinha algumas pessoas e tu foi como é que foi esse início da tweet que tu entrou assim ok agora tem a tweet eu vou me inserir nesse nessa cultura aqui eu vou entrar vou começar a fazer lives porque tu ficou mais ou menos de agosto ou outubro é outubro até abril do ano seguinte de 2018 com viewers baixos entendeu tipo com um número de viewers pequenos como é que foi esse início assim até tu começar a ter um crescimento aconteceu alguma coisa ou mudou a tua estratégia de divulgação da tua própria live que tu começou a ter um crescimento maior ou ou as pessoas simplesmente perceberam que tu tava na tweet é demoraram pra perceber que tu tava na tweet eu acho que assim eu acho que eu acho quando eu comecei a fazer live na tweet que eu até acho que é a melhor forma que todo mundo deve começar a fazer live assim é botar o mínimo de expectativa possível quando você tá começando mas é o que eu acho assim né até pra você aprender o que você tá fazendo pra você experimentar a plataforma entendeu até porque assim e é uma coisa que eu falo muito sobre até quem produz conteúdo no youtube também entendeu a grande vantagem de produzir conteúdo pra internet é que você é que você pode errar 10, 20, 30, 40 vezes entendeu porque as pessoas só vão começar a se lembrar de você quando você parar de errar e quando as coisas começarem a dar certo entendeu então assim você não precisa ter medo de ficar tentando as coisas entendeu e não ter perfeito e não e não e tipo que assim o pessoal adora criar assim pô vou fazer uma puta prepara vou fazer minha primeira live na Twitch entendeu vou preparar tudo aqui vou investir pra caramba no meu setup e a Twitch especialmente ela não funciona assim entendeu não pois é sabe até porque a Twitch é uma plataforma que não tem ferramentas de coverability né assim são bem limitadas as ferramentas assim então assim o que você tem que fazer é ir é ir é ir é ir aprendendo conforme fazendo faz uma live ali e tal tanto que você for ver assim a minha frequência de live era muito baixa fazer uma live a cada um mês e assim isso não existe na Twitch você não consegue não pode não cresce assim é você não vai chegar em lugar nenhum fazendo assim mas foi assim que eu fui aos poucos aos poucos entendendo como é que as coisas como é que as coisas funcionam né é e assim essa questão de a partir de que você tinha comentado na entrevista na conversa que a gente teve antes essa coisa tipo o fato de eu ser desculpa tá meio que atravessando aqui não não tem problema nenhum por favor falar sobre isso que você tinha comentado assim o fato de eu ser conhecido antes isso 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 me ajuda qual efeito que isso me deu pra quando eu tava começando a fazer live na na Twitch né bom é óbvio que ajuda na verdade ajuda principalmente pra quebrar um dos momentos mais difíceis quando você tá fazendo live que são aqueles primeiros primeiros momentos quando você quando sei lá quando você não tem ninguém te vendo quando você tem uma duas pessoas né entendeu o fato de você ser conhecido pô isso garante que vai ter uma galera lá não sei se vai ser se vão ser 10 15 20 100 pessoas aí depende do tamanho que você tem lá fora entendeu que é óbvio quebra a primeira barreira do zero viewers né tipo tu já essa barreira tu já não tem e tu pode prosseguir dali e por diante né e de repente como nas tuas primeiras lives tu tinha mais ou menos 60 pessoas tu quebrou outras barreiras que outros streamers costumam ter que é a barreira dos 30 a barreira dos 60 e essas tu já meio que quebrou no início por conta do teu trabalho anterior e eu e eu costumo dizer aqui que a galera chega e fala assim ah o cara é famoso ele veio pra Twitch por isso ele tem viewer eu eu sempre falo cara mas ele trampou antes ele trampou lá atrás lá entendeu tem gente que tá começando na Twitch não tem esse trampo atrás não tem esses anos de de levantar a própria imagem atrás e ele tá aproveitando o trampo dele então a pergunta que eu ia te fazer exatamente sobre isso era o que que a Twitch significa pra ti tendo todos esses trabalhos fora da Twitch a Twitch é uma ferramenta ou ela é algo mais pra ti tu se sentiu tão confortável aqui que ela passou a ser algo mais importante o que que a Twitch significa pra ti hoje é eu acho que assim é hoje hoje em dia é uma coisa que eu acho eu acho que tipo assim eu por exemplo quando teve toda essa questão do tutorial e tal do doutor dele é teve momentos que eu parei de produzir conteúdo eu fiquei na verdade eu tinha ficado quase quase oito meses sem lançar vídeo no canal voltei recentemente e a única coisa que eu nunca parei de fazer foi transmitir aqui na Twitch entendeu que foi uma coisa que acabou virando primeiro eu acho que virou parte da minha vida entendeu é virou uma coisa que é é é uma coisa que me ajuda financeiramente assim entendeu não vou dizer que eu vivo da Twitch do dinheiro que eu ganho da Twitch não é não é minha principal ponte de renda mas assim é uma coisa que me ajuda é claro né é e e eu acho que assim e tem uma coisa que que é o que o pessoal recomenda se você quer produzir produzir conteúdo na internet se você quer se você almeja ter uma carreira nisso você não pode nunca ficar limitado a uma plataforma só entendeu o ideal é você sempre tentar tentar ter uma presença em todos os lugares possíveis seja no Twitter no Instagram é é no YouTube entendeu no e na 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 Twitch então assim é então é uma coisa que eu gosto muito de fazer eu tenho uma eu tenho uma relação muito boa com a minha comunidade e eu acho que o YouTube principalmente que o YouTube assim financeiramente se você quiser é uma plataforma que pior paga assim entendeu pior paga é muito difícil você conseguir ganhar algum dinheiro diretamente produzindo você tem que ter você tem que ter muito view entendeu você tem que CPM é muito baixo né é nossa senhora tá aqui no Brasil uma tristeza e não só e não só porque hoje em dia é muito dividido né o CPM né tem certos tem certos assuntos que pagam muito mais um assunto que paga menos aparente basicamente paga menos de todos é justamente videogame olha que legal olha que bacana tem isso também que pouca gente sabe realmente videogames pagam menos no YouTube caralho é é incrível é muito louco é muito louco quando o anunciante vai mostrar um vai anunciar uma coisa no YouTube ele escolhe quais são os quais são os nichos que você que você pode inclusive inclusive irônico inclusive eu tive uma conversa recente com o Mederi né o Mederi que pô fez o Galo Frito um dos um dos primeiros canais mesmo não tem sede até o Anões em Chão mas eu acho a criação do Galo Frito e ele já fez já teve cinco canais de sucesso no YouTube e tal e ele ele é uma pessoa que estuda bastante sobre isso ele me falou que hoje em dia o assunto que dá mais dinheiro no YouTube é falar de dinheiro é falar de forma de ganhar dinheiro comprar ações vender ações tu ganha mais dinheiro exatamente então é isso isso explica muito tem maior CPM CPM do YouTube isso responde muitas coisas é e essa é só uma das questões do YouTube o YouTube tem toda aquela questão que é uma plataforma tá sempre mudando muitas vezes pra pior e não pra melhor entendeu então assim mas ao mesmo tempo você não eu não acho que dá certo você ignorar ela porque ela ainda tem por exemplo em termos de discoverability né eu não sei que traduzir esse termo em português eu não sei qual seria é difícil é difícil é formas de descobrir o seu produto eu acho o YouTube é melhor do que a Twitch ele tem algo que a Twitch não tem a Twitch tá engatinhando ainda nisso que é o algoritmo a Twitch ainda não possui um algoritmo decente nem uma interface gráfica que ajude streamers a crescerem então quem tem algoritmo é o Instagram é o Twitter é o YouTube esses que tem algoritmo é onde a gente tem que estar né no final das contas é é isso é mas aí assim eu acho que acabei fugindo um pouco do assunto sobre essa questão da importância da Twitch mas eu acho que eu acho que é basicamente isso sabe assim eu acho que a Twitch virou virou um pilar muito importante assim da minha da minha produção né e é uma coisa que pô eu gosto muito de ter essa de ter quase que essa rotina que eu tento seguir quase sempre às vezes eu não sigo mas é é o mal da maioria dos streamers cara o que eu mais vejo aqui nas entrevistas é o streamer chegar e falar assim então minha comunidade me cobra agenda às vezes eu falho é o que mais acontece pois é é não a minha a minha a minha o meu mote faço live todos os dias quando eu resolvo fazer live é nos dias que eu faço então é isso a ideia é fazer live todos os dias só que tem dias que eu não faço mas uma das coisas que eu noto assistindo a tua live é que tu é muito tranquilo e tu passa essa tranquilidade a impressão que eu tenho é que tu que tu é muito seguro em relação a ao teu canal da Twitch né tá muito tranquilo em relação ao teu canal da Twitch rola insegurança em relação a essa criação de conteúdo ao vivo tu te cobra de alguma forma que nem outros streamers se cobram ou realmente essa impressão é verdade tu é muito tranquilo em relação a isso tipo decidir o jogo que vai jogar o que eu vou jogar o que eu não vou jogar será que isso é certo será que isso é errado ah cara eu acho que é claro é claro que rola rola muito assim sabe eu acho que é eu inclusive uma das principais razões até hoje de eu às vezes não abrir live num dia é porque eu tipo caramba cara o que eu vou jogar hoje isso é um mal que eu não sei que jogar direito eu continuo tal jogo mas será que a galera vai gostar ou não e isso é um mal de quem é de quem streama a variedade né é a gente tá no hard né é muito complicado a gente tá no hard realmente a gente tá fazendo tá fazendo tá fazendo tudo errado né porque assim é bem mais complexo assim sabe é muito por isso que assim uma recomendação que eu faço pras pessoas é você pra quem se você streama variedade se você não é um cara que tipo pô streama lol e tal essa é a sua coisa principal é tipo sempre sempre abrir a live com um plano B na cabeça sabe tipo pô eu vou jogar esse jogo aqui mas caso caso não role eu tenho esse outro jogo pra jogar entendeu a recomendação vou fazer live o que eu faço joga Valorant joga CS joga League of Legends joga Dead by Daylight e essa é a outra recomendação que eu tenho é exatamente essa o que eu não tenho esse jogo é você ter um lugar seguro que você possa ir pra jogar que é justamente isso entendeu é você ter aquele jogo que caraca eu não sei o que eu sofro com isso porque eu até hoje eu não sei você tem você também não tem você também não tem esse jogo tô tentando tô tentando eu encontro o jogo agora eu tô nessa tipo encontrei um jogo eu falei assim é esse encontrei yes aí tu começa a transmitir e aí a galera começa ah tá meio chato tá bom não é esse droga vamos pro próximo e a gente fica nessa busca né e eu acho que não sei pelo menos cara eu tenho a sensação é quase que da minha natureza de que quando eu tô jogando um jogo que sei lá eu gosto tanto de jogar jogo single player jogo que você tem com início meio e fim que eu tenho eu tenho sensação caramba cara meio que quase com a sensação que eu tô perdendo o meu tempo jogando aquela coisa que você tipo tudo bem é verdade que talvez seja por causa do meu trauma que eu já eu já investi bastante tempo em horas num jogo assim que foi que foi Ark que eu tenho quase 3 mil horas de Ark ó chegamos um ponto aqui delicado o Ark pois é eu ia te perguntar eu ia te perguntar tem nas estatísticas aqui da tua live o Ark nem tá aparecendo na verdade não eu nunca streamei eu nunca streamei Ark eu joguei Ark porque assim Ark é uma coisa meio quase quase doentia assim porque ela tiver uma doença porque assim eu não consigo pra você ter uma ideia por exemplo se você for ver eu joguei eu joguei Atlas né que é da que é do que é do talvez apareça nessa lista não sei como é que dá é o Atlas é feito pela minha galera que fez o Ark foi lançado no início do ano passado acho que foi isso e aí assim e eu tive um momento parecido com o do Ark eu fiquei completamente envolvido foi a primeira vez que eu passei por isso enquanto eu tava fazendo live assim com frequência que o Ark foi um pouco antes de eu fazer live e assim foi engraçado que no início eu tava sendo até bom pô eu tô fazendo live do Ark e tava dando bastante view até no meu canal muita gente do Ark não do Atlas muita gente entrando e tal só que cara você tem uma relação tão tão pesada com esse tipo de jogo que chega um momento tipo cara eu não tenho cabeça de estar fazendo live eu tenho que ficar aqui no Discord resolvendo os problemas as tretas da tribo aqui é um Discord com mais de 30 40 pessoas eu não tenho nem como transmitir mais isso sabe mas pra você ter uma ideia teve um dia que foi o dia que eu mais fiz live na vida eu fiz 22 horas de live meu Deus mas teve esse dia mas é que foi uma coisa meio assim eu fiz 11 horas de live e aí eu dormi 22 horas e fiz mais e fiz mais 11 horas assim eu não ia eu não ia falar sobre os teus sonos repentinos no meio da live mas já que tu puxou esse assunto isso é meio que algo que tipo acontece de tempos em tempos e virou como transform garotos como transformar algo que normalmente seria algo negativo em algo positivo pra sua comunidade a tua comunidade ela adora esse tipo de momento porque eu tô tipo eu não eu posso dizer que eu não sou da tua comunidade porque eu te assisto esporadicamente né mas chega a mim cada vez que acontece um clipe olha o Totoro dormindo just sleeping nessa categoria mas é que tu fica tão tranquilo tu fica tão tranquilo que dá aquele soninho assim tipo tá tudo tão gostosinho durante a live pois é cara mas acontece tá aquela pescada tem alguns momentos incríveis cara eu me lembro uma vez no Red Dead que eu tava andando de cavalo e eu tava andando de cavalo aí eu quase tive um acidente um acidente de trânsito sabe com o motorista do Dormil sabe não me surpreende nada ter acontecido durante o cavalo do Red Dead esse é um que eu tenho orgulho que eu tava jogando o jogo Sword of Tito que eu consegui uma coisa que até hoje eu não sei como eu consegui jogar mas de fato jogar enquanto dormia eu dormi e continuei apertando o botão e consegui matar depois se eu não me engano é o clipe mais visto da 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 minha live assim que eu realmente consegui mas existem é tu acha existem mais momentos assim que tu considera que são momentos onde tu sai um pouco dessa curva assim porque uma das coisas deixa eu até te comentar isso que eu não te comentei uma das coisas que eu cheguei eu te mandei os primeiros as primeiras mensagens eu te mandei um e-mail te convidando pra entrevista aí esperei aí eu fui falar com pessoas da tua comunidade que me conhecem também tem várias pessoas que me conhecem e aí o pessoal falou sempre a mesma coisa tu falou assim mandasse um e-mail pro doutor cara manda de novo ele não viu manda de novo e incomoda tipo toda semana manda um e-mail pra ele que ele não vai ver tu é distraído mesmo tipo tu é muito distraído cara sim cara e eu cara esse negócio de responder as pessoas é um é um problema que eu tenho de verdade aí o pessoal me falou não vai tranquilo que o doutor uma hora ele vai ver uma hora ele vai ver eu fui mandando é acabou que você só conseguiu falar comigo no 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 discord né exatamente o durante o eu jogando nós estávamos jogando com o Salsa e com a como é a Maria né a Maria é o o Fall Guys e durante as partidas de Fall Guys eu dava o alt tab e falava Totoro te convidei pra uma entrevista Totoro e ainda eu lembro que o Salsa chegou e falou assim só falta tu entrevistar o Totoro que é canhoto também e tal e eu tô trocando mensagem com o Totoro tudo mais indireto mas Totoro a gente já falou de segurança da Twitch vamos falar um pouquinho e é uma pergunta que eu sempre faço aqui pra todos os streamers e é interessantíssimo porque cada um fala de um jeito muito carinhoso em relação a sua própria comunidade a tua comunidade é tipo ela normalmente ela ganha a forma de um ser né eu sempre falo isso né comunidade não é um grupo de pessoas o chat da gente ele é um um serzinho que tem personalidade própria né o que que tu pode falar do teu chat assim ah cara ah cara eu amo demais né cara eu já chego uma parte que é isso que você falou vira quase que uma que uma que uma parte da sua da sua vida vira um um personagem da sua vida que você sente falta é pra algumas coisas sabe tipo a vida acontece coisas na minha vida que às vezes não é não necessariamente relacionado com videogame e tal que pô eu fico com vontade e falo caramba eu tenho que falar eu tenho que contar pro meu chat pra ver o que que eles vão falar né sabe tipo e isso é isso é muito legal sabe eu acho que é e eu acho que você eu sempre sinto que que a a comunidade é sempre um reflexo né do streamer sempre é isso é uma coisa que assim é indiscutível assim sabe eu assim eu acho que o fato de eu ser conhecido de fora assim às vezes isso atrai gente que é que é diferente que não faz parte da sua comunidade que uma frequência aparece um ou outro e tal é pô que veio porque me conhece do porta é mas assim mas tem aquele pessoal que é o que vai sempre e tal e o tipo de pessoa que vai sabe o próprio chat vai te defender desse tipo de pessoa que entra que não é e tal e é a primeira linha de defesa do streamer é a própria comunidade pois é com certeza o Salsa falou em live um dia muito sabiamente que ele falou pro chat dele dizendo assim eu não sou amigo de vocês ele falou assim vocês são da minha comunidade mas eu não sou amigo e eu completo um pouco o que o Salsa falou sobre isso é que a gente não é amigo individual de cada uma das pessoas que estão no chat mas a gente é amigo do chat a gente sente falta desse chat a gente gosta dessa pessoa que é todo mundo junto né e isso é é uma amizade difícil de 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 explicar tá ligado é difícil porque a gente simplesmente sente falta dessas pessoas é o chat com o X mas e daqui pra frente Totoro é Totoro tem planos eu tô falando em terceira pessoa mas não precisa responder em terceira pessoa Totoro o Totoro tem planos pro futuro coisas novas ou manter essas que já estão existentes e crescer é é quais são os planos pro futuro do 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 Gabriel não assim eu acho que eu eu acho que eu tenho eu eu ainda eu acho que eu não tô eu não tô satisfeito ainda com com várias coisas na minha na minha produção até da Twitch mesmo por exemplo eu tô eu tô eu tô assistindo olhando aqui a live em tela cheia né eu tive eu tinha eu tenho eu tô doido pra dar uma mexida nesse cenário quase não dá pra chamar que é um cenário aquele trabalho de uma geladeira uma parede é as pessoas falam muito do teu cenário né tipo a geladeira é a geladeira é uma coisa que eu já entendi que eu nunca se eu tentar tirar essa geladeira vai ter um vai ter uma revolução no meu chat então assim sabe eu vou ter que que provavelmente aceitar ela que ela faz parte do meu talvez botar uns LEDs nela uma coisa assim deixar uma coisa mais gamer assim sabe geladeira gamer geladeira gamer uma coisa assim pode ser uma boa ok e assim e fora isso eu voltei eu voltei alguns meses atrás atualizar o meu canal do youtube né e eu pretendo voltar por exemplo eu tava falando do x1 que é esse meu quadro que eu entrevisto as pessoas jogando jogando videogame que eu tô querendo voltar com ele há um tempo tô enrolando que eu enrolo muito pra fazer as coisas ninguém sabe como é faz parte dessa vida e a gente vai e assim mas assim é isso é manter é manter assim a minha minhas livezinhas que eu gosto muito como será como será o cenário do Totoro do Futuro já tens ideia assim já tens alguma ideia do que vai ser ou tu ainda vai pensar nisso tipo não eu tenho algumas ideias eu tenho as ideias de talvez botar botar uma prateleira alguma coisa nessa parede nessa parede tu tem colecionáveis? tens colecionáveis? tenho 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 se eu juntar aqui algumas coisas que eu tenho aqui eu tenho umas coisinhas legais show botar LED né cara LED LED em tudo é só isso eu vou vestir uma camisa com LED botar um fone botar LED no meu fone no meu microfone eu ouvi dizer que a cada LED que você coloca você ganha 10 views tem um estudo muito sério e não só viewer como FPS também ganha frames por segundo e dinheiro e dinheiro também e dinheiro é multiplica a conta bancária também botar LED doutor muito obrigado pelo papo foi incrível cara foi incrível quem não conhece quem está assistindo isso no YouTube óbvio que vocês conhecem Totoro eu não vou nem tentar falar essa frase inteira vocês conhecem o Totoro mas vocês por acaso não sabiam que ele tinha um canal na Twitch o link é o primeiro da descrição aqui embaixo opa que eu acho que é um absurdo então olhem o Totoro é Totoro muito obrigado de novo tá pela entrevista agradeço demais foi um papo incrível já deu a dica aí de como me seguir então é isso twitch.tv.totoro e me segue no YouTube também youtube.com.br Totoro Daily Totoro Daily que é Daily tá gente é Daily vai ser pelo menos tem que ser valeu Totoro obrigado cara um abraço meu querido até mais velho